Este assento de massagem com almofada robótica é ideal para uso no carro, em casa ou no escritório. O movimento vertical e circular da massagem nas costas alivia a tensão, a dor e o estresse nas costas, pescoço e ombros para pessoas com dor e desconforto persistentes nas costas, a almofada de massagem é uma solução prática. Legenda por Sônia Ruberti